Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, ou o escritor Newton Nitro, lá do blog Nitro Blog, blog de dicas para escritores, contos, onde eu coloco meu diário de escritor e tudo. E eu estou aqui com mais um Nitro Dicas, que é dicas para escritores iniciantes, para quem está aspirando a escrever. E hoje eu vou falar sobre dicas para escrever diálogos, que é o número 6 dos nossos elementos da trama, elementos da narrativa. Sempre lembrando, essas dicas são sugestões, são coisas que eu venho aprendendo, usando muito material estrangeiro, literatura americana, que tem muitos guias, muitos livros com guias, com técnicas para escritores, para os escritores melhorarem e desenvolverem mais a sua arte. Infelizmente, no Brasil tem pouquíssima literatura sobre isso, tem poucos workshops, cursos, onde os escritores se reúnem, escrevem, trocam experiências, trocam técnicas. Então, por essa falta também do nosso sistema educacional e tudo, eu lendo, estudando e aprendendo e praticando, falei assim, gente, tem que divulgar esses conhecimentos, essas coisas que são muito legais e têm me ajudado bastante. Então, espero aí que estejam ajudando vocês. O de hoje, continuando, esse material é baseado em alguns livros, principalmente o Writing Fiction for Dummies, vou botar o link lá embaixo, e um outro que hoje eu peguei também, que é o Self-Editing for Writers, que eu li há um pouco tempo, fiz uma resenha com algumas dicas que vêm desse livro lá no meu blog. Então, hoje a gente vai falar sobre diálogo. O diálogo é a maneira... Ah, só lembrando que o texto desse Nitro Dicas tem lá no meu Nitro Blog, para quem quiser, pode ir lá e vai ter o texto todo bonitinho. Hoje vai ter muito exemplo, então acho legal ir acompanhar com o texto. Está lá no post, legalzinho, para poder pegar e ler. Então, vamos lá. O diálogo é a maneira mais rápida de melhorar a sua narrativa. Então, o diálogo escrito em excesso, xoxo, monótono, mal editado, que não diferencia personagens e que não avança a narrativa, nem ajuda a caracterização de personagem, pode derrubar um livro. Lembrando que todo diálogo, todo elemento, toda cena, todo elemento do seu livro, ele deve, ele supostamente deveria avançar a narrativa ou caracterizar o personagem, dependendo do tipo de livro. O que é caracterização de personagem? É caracterizar, deixar o personagem mais vivo, você vai mostrando novas nuances, novas facetas, sua personalidade, suas emoções, seus pensamentos, seus instintos, seu passado, seu histórico, seu futuro, suas lembranças. Isso é o que a gente chama de caracterização. E a narrativa, o trama, o plot, é a história que está sendo contada. Então, um diálogo bem feito, um diálogo interessante, surpreendente, com frases bem colocadas, e que avança a narrativa e ajuda na caracterização, ele pode levantar um livro que tenha outras falhas em outras áreas, descrição, uma trama mais lenta e tal, mas se tiver diálogos interessantes, você olha ali, uau, esse cara é muito bom, esse escritor é muito pró. A maioria dos leitores, 99%, pelo menos de todos os leitores que eu conheço e tal, que a gente vê e escutando, adora diálogos, que eles deixam a narrativa mais viva, e é uma forma de mostrar o que se passa. Lembrando, show versus tel, mostrar do que contar. Os leitores contemporâneos, eles curtem mais quando a narrativa é mostrada, principalmente por causa do efeito da mídia, como televisão, cinema, todo mundo quer ver a ação, quer sentir na pele, sentir dentro do personagem. Até assisti um filme que se chama Enter the Void, que é fantástico, que é em primeira pessoa, é um filme sensacional, e que mostra essa tendência atual do espectador querer sentir na pele a história. Então, por isso que mostrar hoje em dia para os escritores, para quem trabalha o roteiro e tudo, é super importante. Então, quanto mais inteligente e mais trabalhados os diálogos, mais profissional fica a narrativa. Eu vejo na hora se o escritor já tem aquela caixa pelos diálogos. Quando você vê um diálogo bem construído, bem feito, com inversão, com curva, com ironia, você vê que já é um escritor que já trabalhou, não interessa se ele é novo, velho, whatever, não importa, ele já trabalhou ali, aqueles diálogos, ele pensou, ele refletiu, ele quebrou a expectativa, existe uma discussão em relação a clichê, não clichê, o que é clichê, o que não é clichê. Eu costumo dizer que o que eu acho é o seguinte, o clichê é a preguiça de escritor. Qualquer escritor fodão, bonzão, pode pegar qualquer tipo de tema, pode ser um tema mais batido e transformar em uma coisa que você vai ler e vai falar assim, nossa, que 38! Mesmo sendo o tema mais batido do mundo, porque ele não teve preguiça, ele pegou ali, trabalhou, retrabalhou, retrabalhou, alterou, quebrou, modificou, mudou e transformou aquilo que seria um clichê, um tema, uma narrativa de sempre e tal, como uma coisa dele. Então, o diálogo, a primeira coisa a se pensar, a primeira dica é o seguinte, o diálogo é uma forma de ação do personagem. Então, os diálogos, eles são físicos, os personagens, se você tiver sempre isso na cabeça, que o diálogo é uma forma de ação, seus diálogos vão ser bons, vão ser pertinentes, vão ser importantes, eles não vão ficar só ocupando espaço, não. Então, os diálogos são físicos, os personagens falam, e quando eles falam, eles devem ser, devem ser porque eles estão seguindo suas motivações, seus objetivos em uma determinada cena. Então, não se pode desprediçar diálogo. Se o diálogo for sem importância, você pode colocar ele em um sumário narrativo, ao invés de narrar ele inteiro, passo a passo, coloca no sumário narrativo, se ele não for muito importante. E para guardar cenas com diálogos para momentos mais importantes da narrativa, aqueles momentos que você realmente tem que mostrar, que é vital, momentos de conflito, momentos de tensão, momentos para construir personagem. Diálogo não é para matar tempo, o diálogo é uma ação do personagem, assim como ele dá o golpe com a espada, eu trabalho mais com literatura de fantasia, então eu penso sempre nesses termos, mas do mesmo jeito que ele está batendo com a espada, ele está dialogando, dialogando também é uma ação física, é uma guerra, é um combate. Isso a gente no RPG, a gente vê muito bem, a gente vê claramente isso. Então, o diálogo deve estar integrado na narrativa, ou tem que ser usado para avançar a trama, para caracterizar o personagem, ou ambos, um bom diálogo, ele avança a trama, caracteriza o personagem, e ainda faz umas outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Então, os diálogos, o que são os diálogos? Os diálogos são palavras faladas em voz alta pelos seus personagens. Então, basicamente, existem dois tipos de diálogo, dois tipos de diálogo e o diálogo sumarizado. Você tem o diálogo direto, que são as palavras exatas que os personagens falam. São aquelas famosas falas com travessão ou com aspas, hoje em dia tem muita gente usando a convenção americana das aspas para diálogo. Eu, pessoalmente, eu adoro travessão, eu acho que é ótimo travessão, mas todo mundo, o escritor é livre, fazer o que quiser na sua página em branco. Então, exemplo, vou dar um exemplo aqui. Travessão, você é um covarde, Tonhão. Travessão, disse Miguelito. Travessão, eu vou te matar, desgraçado. Disse Tonhão, sacando a espada. Então, dá uma olhada lá no texto, no Nitro Blog, no post dessa Nitro Dica 14, que você vai ver lá o diálogo escrito, bonitinho e tal, e aí vai ser mais fácil de acompanhar. Então, diálogo direto, você coloca exatamente o que o camarada falou. Você é um covarde, Tonhão, disse Miguelito. Eu vou te matar, desgraçado. Disse Tonhão, sacando a espada. O diálogo indireto é uma descrição do que os personagens falaram, dando uma ideia de quais foram suas palavras. Por exemplo, Miguelito chamou Tonhão de covarde. Tonhão gritou que o iria matar e sacou a sua espada. Esse é o que a gente chama de diálogo indireto. Por que tem esses dois? Porque a narrativa de uma história, você pode usar... Tem momentos para um, momentos para outro. Tem momentos que você vai parar e botar lá, fala a fala. Tem momentos que você vai simplesmente falar o que eles disseram e seguir em frente. Então, são todas essas nitrodigas, são mais técnicas que o escritor tem à sua disposição. São as ferramentas, que eu acho muito importantes. Que a maioria dos escritores aprende sozinho isso, batendo cabeça. Mas, a gente já tem tanto um arcabouço, uma bibliografia tão grande de técnicas que podem ajudar, pode cortar caminho. Isso a gente pode ajudar. Agora, é lógico, não existe mágica. Não existe mágica. Tem que ralar, tem que escrever. Escrever todo dia. Mil palavras, duas mil palavras, três mil palavras. Um milhão de palavras por ano. Eu gosto sempre de lembrar uma fala do Ray Bradbury, que as suas primeiras um milhão de palavras escritas, você joga no lixo. Depois de um milhão é que você começa a escrever normalmente. É lógico que isso tem sentido figurado, mas é para dar aquela imagem, aquela ideia de que tem que ralar, ralar, ralar. Não adianta saber, as técnicas ajudam, são os shortcuts, os atalhos, para você chegar, para poder chegar mais rápido a um nível técnico legal, mas nada substitui a prática. Nada substitui a prática. Então, e lembrando, diálogo direto, quando a gente fala frase por frase, diálogo indireto é uma descrição do que eles falaram. E o diálogo sumarizado é um sumário, um resumo de uma conversa inteira entre personagens. E é parte de um sumário narrativo dentro do texto. O diálogo sumarizado você usa quando tem diálogos que você precisa citar, porque senão a história fica muito doida. O leitor tem que sempre ver causa e consequência em uma narrativa. Causa e consequência, causa e consequência. Então, às vezes, você tem que sumarizar um diálogo, uma conversa que teve ali, mas que não é tão importante assim para você ficar frase a frase. Frase a frase, uma conversa sem conflito, sem nada e tal, às vezes não precisa, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, de novo, diálogo direto. Você é o covarde, Tonhão, disse Miguelito. Eu vou te matar, desgraçado, disse Tonhão, sacando a espada. Diálogo indireto. Miguelito chamou Tonhão de covarde. Tonhão gritou que o iria matar e sacou sua espada. Diálogo sumarizado. E depois de uma troca de insultos e ameaças, Tonhão matou Miguelito com sua espada e enterrou seu corpo no lixão da cidade. E depois se embebedou no bordel em Via Mimosa. Então, o diálogo direto e o diálogo indireto são formas de mostrar o que acontece. O diálogo sumarizado que você incorpora dentro de um sumário narrativo, que são aquelas partes da narrativa que você liga uma cena com a outra, você explica transições, a gente também chama de transição, é uma forma de contar o que acontece. Então, lembrando-se que quanto mais você mostrar, principalmente em cenas, mais interessante fica para o leitor contemporâneo. Contar tem o seu momento, muito importante. Contar e mostrar ali, o escritor é que tem que saber dosar, tem que ver qual é a proposta do livro, o que ele quer. Tem livros que são contados do início ao fim, porque é a proposta do livro, é o esquema do livro. Está errado, está certo? Não, não existe certo ou errado, não. Existem técnicas que você pode usar, usar, tirar, usar uma vez aqui, outra ali. E aí vai dependendo da maestria do escritor, dosar, mostrar e contar. Mas, atualmente, os leitores adoram quando você mostra, quanto mais você mostra, melhor. Então, contar tem o seu momento nas transições, mas não nas cenas principais, onde pode reduzir lá, oh meu Deus, reduz o interesse do leitor. Então, algumas dicas para mostrar os seus diálogos. Algumas dicas para mostrar os seus diálogos. O primeiro, mostre o seu diálogo direto, o diálogo direto que eu falei antes, palavra por palavra, usando travessões, ou aspas, ou o que quer que seja. Não sumarize o que o personagem diz, se for diálogo direto. Você mostra palavra por palavra. No diálogo indireto, é quase palavra por palavra, sem usar travessões. Pode haver um pouco de sumário ou não ali. E você vai usar um marcador, que é o que os americanos chamam de tag, que é o marcador, para mostrar quem está falando. Marcadores simples, é como ele disse, ela disse, eles são interessantes porque eles são mais invisíveis. Quando você está fazendo um diálogo, eu sei que na escola a gente aprendeu, tem que sempre variar, sempre variar, sempre variar. O problema é que quando você varia, por exemplo, às vezes, quando eu estou lendo, principalmente autores nacionais, eu começo a ver diálogos assim, ele exclamou, ele retrucou, ele espirrou, ele refletiu, ele ponderou. Quando eu vejo esse marcador, ele me tira da ilusão do diálogo, que é aquela coisa assim, e eu vejo a escrita do escritor. E eu, pessoalmente, isso aí me tira da viagem que eu leio, para viajar mesmo, eu leio para viajar na história. Então, eu costumo usar mais o eu disse, ele disse, ela disse, ele disse, e deixo que a força da emoção, da sensação, a força da mensagem fique no diálogo, e não no marcador. Porque chama a atenção no marcador. É proibido usar variar, exclamou, refletiu? Não, não é isso, varia do estilo de cada escritor, cada escritor faz o que quiser, faz do jeito que quiser. Eu, pessoalmente, eu concordo com o estilo mais americano, assim, de colocar ele disse, ele disse, e botar a força do seu diálogo no diálogo em si. No diálogo em si. Você pode, uma vez ou outra, às vezes, funciona, retrucou, porque aquele momento ali vai ajudar bastante na frase que venham seguido. Uma dica seria assim, caso você use marcadores diferentes, como exclamou, reclamou, preocupou e por aí vai, espalhe ele nos diálogos, não deixe assim, porque fica muito na cara, pelo menos para mim, fica muito na cara que o escritor está botando ali justamente para tentar evitar falar, ele disse, ela disse. É claro que isso varia de acordo com o estilo, preferência pessoal de cada escritor. Tem um escritor americano que não usa reset, que é o disse, ele não usa mesmo, é até muito interessante os livros dele, mas é a marca registrada dele, e aí você faz. Então, a dica fica, usa ele disse, ela disse e põe a força do seu diálogo nas frases. Quando for óbvio quem está falando, você pode eliminar o marcador, e aí a grande força do travessão, porque o travessão fica bem claro, uma fala e outra fala, que é o marcador nosso, do português, e eu curto pra caramba o travessão, eu sou o campeão do travessão, adoro. Usando as ações ao invés de marcadores de diálogos. Uma outra dica, uma dica bem pro, pro tip, é usar ações ao invés de marcadores. Então, eu tenho um exemplo, vai lá no nosso texto, lá no Nitro Blog, vê lá no post, e depois dá uma lida lá no meu Nitro Blog, lá tem muita coisa interessante, vocês vão gostar. Então, por exemplo, Tonhão sacou sua espada. Eu vou te matar, desgraçado. Miguelito agachou e colocou as mãos sobre a cabeça. Não, senhor, não me mate. Não coloquei nem ele disse, ela disse, nem nada. Eu apenas descrevi a ação do personagem e em seguida coloquei o diálogo. E aí vai no pau, o leitor está lendo ali, ele entra na viagem e está vendo como se ele visse o filminho, eu adoro. Eu tento escrever para fazer um filminho na cabeça dos meus leitores. É o meu estilo, é a minha proposta, tudo. Não é certo, não é errado, não é nada. Isso é arte, né, gente? Artes, você tem 300 milhões de técnicas e quanto mais técnicas você conhecer, souber e aperfeiçoar, melhor. Eu acredito em auto aperfeiçoamento, que isso é pro resto da vida, até morrer, até ficar velho. Separando diálogos. Para ficar mais claro para o leitor, uma dica é separar cada diálogo em um parágrafo diferente, como nos exemplos acima. Então você deixa ali. Parágrafo foi separado uma linha. Então o cara falou, separa, outro. Mas também isso aí é uma dica pessoal, cada um faz. Tem livros literários que tem diálogos, que é uns blocos de texto assim, o diálogo acontece no meio, por aí vai. Diálogo é conflito. Isso aí é uma chave de bons diálogos. Isso é a chave, por exemplo, do mestre Plínio Marcos, dramaturgo brasileiro, fera, os melhores diálogos que eu já vi no teatro. Você viu o Nelson Rodrigues também, as pés do Nelson Rodrigues, eu vou falar um pouquinho disso depois. Então diálogo é conflito. Então diálogos devem servir principalmente em dois níveis. Em dois níveis. Existem diálogos com três, quatro, cinco, Igmar Bergman, cinema do Bergman, tem oito níveis de diálogo, isso é feríssimo. Mas pelo menos dois níveis a gente tem que sempre trabalhar. É avançar a narrativa e caracterizar a personagem. Escritores mais experientes colocam outros níveis nos diálogos, fazendo-os, além de avançar na narrativa e caracterizar a personagem, dar o tom para a história, reforçar o tema da história e descrever o ambiente. Isso aí todo mundo tem que trabalhar. Os diálogos não devem ser desperdiçados. Um bom diálogo envolve um conflito de interesses entre dois ou mais personagens com objetivos diferentes e que tentam conquistar seus objetivos através do diálogo. Lembrando que conflito não é só porrada, não é só discussão pesada. Qualquer coisa é conflito. Se tiver duas pessoas discutindo que filme que eles vão assistir, se eles vão ver um romance, um de aventura, uma cena, isso é um conflito. Então o diálogo deve ter essa tensão, esse conflito em si. Observe. Observe os diálogos das cenas mais marcantes de diversas narrativas, que você encontrar filme, anime, qualquer coisa. A grande maioria deles, eu tenho certeza que eles envolvem conflitos de interesses. Cada palavra, cada frase, deve ser entendida como golpes de um duelo. Isso pode ser observado em diálogos de humor, que um fica cutucando o outro, drama, romance, acusação. Estímulo-resposta. 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 Cuidado com diálogos previsíveis. Quando o leitor sabe o que os seus personagens, os seus personagens, é que eu falo dos personagens da sua narrativa. Quando o leitor já prevê o que os seus personagens vão dizer em seguida, isso é um sinal de que o diálogo ou a cena tem pouco conflito, tem poucas imprevisibilidades. Um conflito sempre dá uma imprevisibilidade. Como é que a pessoa vai reagir? Se ela vai ceder ou não? Se ela vai aceitar ou não? Quando os personagens se surpreendem dentro do diálogo, a narrativa brilha, que você surpreende o leitor também. Se o seu diálogo estiver xoxo, muito convencional, introduz esses elementos, quebre o diálogo com frases imprevisíveis. Escritores inexperientes costumam escrever diálogos, escrever o que o pessoal chama no cinema e tal, de diálogo reto, diálogo chato, flat dialogue ou straight dialogue, que é um diálogo previsível e com pouca variação. Então vou dar um exemplo de diálogo reto. Oi, oi. Beleza? Beleza. Tudo bem? Tudo bem. E aí? Ah, tá bom. Diálogo xoxo, reto, pau aqui, pá de lá, sem conflito, sem nuances, sem nada. Uma edição simples nesse diálogo poderia ir logo direto ao ponto, ao conflito principal e surpreender o leitor. Então, por exemplo, eu faria uma revisão e falaria assim, Oi, oi nada, meu gato morreu e a culpa é sua. Aí, pau, já estou no meio do conflito do diálogo, não precisei ficar, oi, tudo bem, tudo bem, que dia bonito, não sei o que. Ah, sabe? Já vou direto, já toco para cima, já mando brasa. Isso aí é uma dica, uma sugestão de edição. Sempre que possível, tente ir direto ao conflito do diálogo, para agilizar a narrativa e aumentar a tensão na cena. Quando o diálogo estiver muito equilibrado, sem muitas novidades, o famoso diálogo ping-pong, bate aqui, bate lá, bate aqui, bate lá. Ou o diálogo circular, que fica rodando, rodando, rodando e não anda para frente, não anda para trás. Uma técnica é introduzir um terceiro personagem para quebrar a monotonia. Você está lá, olha, todas essas dicas de diálogo, isso aí é para a segunda versão, ou na segunda reescrita do seu conto, do seu livro, ou na terceira, na parte da edição. Quando a gente está escrevendo a primeira versão, o diálogo sai tosco mesmo, sai do jeito que vai vindo a inspiração para você chegar até o final logo, terminar logo o trem e começar a verdadeira parte da escrita, que é a reescrever, reescrever, reescrever. Aí que você vai colocando, polindo, botando as coisas chiques. Nunca sai. O Tarantino não chega assim, escreve, já sai aqueles diálogos feras que aparecem nos filmes dele. Não, ele escreve lá na tosca, na doida, aquele diálogo reto mesmo e tal. Depois ele volta e vai reescrevendo, 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 até ficar latinindo. Não é fácil não, escrever é ralação, 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 ralação. Então vou dar aqui um exemplo aqui. Por exemplo, você tem aquele diálogo que está começando a ficar meio circular, está xoxo, sem conflito, você introduz um novo personagem que já entra com um novo conflito. Então, por exemplo, estamos combinados. Certo, vamos para a more agora. Beleza. Ah, a pedra que o acertou na nuca rolou aos seus pés. Parados aí, gritou o anão pelado que saiu da moita segurando a segunda pedra. Se alguém se mover, morre. Então aí em seguida viria a discussão com o anão pelado. Então sempre busque modos de como desbalancear o seu diálogo. Voz nos diálogos. Então hoje eu vou falar um pouquinho também de voz. Trabalhe os diálogos para dar uma voz para cada um dos seus personagens. Voz é uma forma particular que o personagem usa as palavras, o tipo de vocabulário que ele usa, o tipo de sintaxe, ou a ordem das palavras que ele usa. Como ele fala, as expressões que ele repete, jargões. Então use diálogos para revelar classe social, educação, formação, origem, personalidade, histórico, sonhos, desejos, motivações, terceira motivação, quatro motivações, mentiras, que aí caracteriza o personagem. Então exemplos de voz. Cada personagem deve ter uma voz específica, um jeito particular, bem dele de falar. Então vou dar um exemplo. Vamos pensar genérico. Um professor universitário de literatura, normalmente ele falaria de modo diferente de um mendigão de rua. E às vezes, e se você fosse escrever esses personagens, apenas pelas falas, o legal é o leitor reconhecer só pelas falas, do jeito que falou. Às vezes o cara falou quatro palavras, você já sabe qual personagem que é. Observe os textos, os livros dos escritores consagrados, que você vai notar isso. Cada personagem tem uma voz característica, tem o modo de falar diferente dos outros. Um teste para você ver se seus personagens têm vozes diferentes, é ler os diálogos sem as referências, sem os marcadores que eu falei, sem falar o que ele disse, ela disse. Lê só os diálogos. Se apenas pelo jeito de falar, você consegue identificar os personagens, o diálogo está tinino. Se não, aí você pode pegar, editar, edite as falas para você, só pelas falas. O leitor só leu as falas e já sabe quem que é. Já sabe quem que está falando. E como é que a gente faz isso? Bem, para trabalhar a voz, você pode trabalhar os seguintes aspectos. Um, vocabulário, tipo de palavra, quais os tipos de palavras que ele usa, se ele usa xingamentos ou não, palavras chulas, palavras longas, palavras curtas, palavras ou expressões favoritas, jargões, regionalismo. Regionalismo com respeito, feito de uma maneira respeitosa. Não é para, no caso, se você estiver escrevendo sobre o nosso mundo real mesmo, contemporâneo. Dialetos, dialetos, modos de falar, outras coisas. Eu tenho um truque também que o pessoal usa. se você quer mostrar que um personagem é estrangeiro, ele pode, no meio da fala dele, colocar algumas palavras da sua língua. Uma outra palavra, sim. Tudo isso com cuidado para não trabalhar com falas estereotipadas. É porque aí, atualmente, não é muito legal. Não, porque depois você vê uma pessoa daquela região lendo, e fala assim, peraí, a gente não fala assim, não. Isso aí está esquisito. Então, cuidado com o regionalismo e dialeto. Mas, no caso de fantasia, infecção científica, você está liberado e manda brasa. Sintaxe. Sintaxe é a ordem das palavras. Você pode alterar as ordens. Por exemplo, Tarzan, ele fala mim, Tarzan, você, Jane. Se você ler só a frase mim, Tarzan, você, Jane, você sabe que é o Tarzan que está falando, porque a sintaxe dele, inclusive incluindo a gramática dele, é toda esquisita. Verborragia. Um personagem fala mais, fala com muitas palavras, é bem prolixo. Outro personagem é lacônico. Então, verborragia é o laconismo. Ele fala pouco, ele fala curto. Ele, hum, 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 não, sim. Isso aí também ajuda a identificar através do diálogo. Elementos essenciais de um ótimo diálogo. Cada diálogo de um romance, de uma narrativa, de um livro, ele tem que ser intencional. Você precisa saber, você como escritor, precisa saber por que você está escrevendo aquele diálogo. Ele tem que valer a pena para a narrativa. Ele tem que ser essencial para a narrativa. Ele tem que avançar a narrativa, revelar, caracterizar a personagem, refletir o tema da história, refletir também se você conseguiu o tom, ajudar na descrição do cenário. E aí vem uma grande observação. Evite exposição fora de contexto. O que é exposição? Exposição é quando o escritor precisa passar uma informação para o leitor, senão o leitor não vai compreender a história. E tem... É muito comum, principalmente na ficção científica, o escritor tenta passar essas informações, às vezes tem muita informação, porque é um mundo diferente, tem raças diferentes, funciona de um jeito diferente. Às vezes os escritores usam as falas dos personagens para passar essa informação para o leitor. O cuidado é evitar o que eu chamo de... que os americanos chamam de infodump, ou despejo de informação. Ou seja, você colocar uma exposição, você colocar uma informação que o leitor precisa saber em um diálogo, ou em um parágrafo, principalmente em um diálogo, mas que sai do contexto do diálogo. Então sempre tem que lembrar que são dois personagens ou mais que estão conversando e eles... A fala deles tem que ser o que naturalmente apareceria em um diálogo entre os personagens, senão você quebra a ilusão de imersão do seu leitor. Então essa é apenas uma observação. Então vou dar um exemplo aqui dessa exposição fora de contexto. Por exemplo. Oi! Que bom que você chegou. Foi difícil. O portal estelar estava estragado e eu tive que pegar o teletransporte. Como você sabe, o teletransporte foi inventado em 20.120, inicialmente como uma arma contra a invasão dos insetos de Vênus, mas agora é usado esporadicamente para resolver problemas de tráfego espacial. Ah! Que bom, querido! Vou fazer um chá para você. Está vendo? Essa info, essa despejo de informação está totalmente fora do contexto. Um marido, uma esposa em 20.120 no futuro, ele não ia falar isso porque ela já sabe disso. Isso já faz parte do conhecimento geral de lá. Então deve-se evitar esse tipo de infodama. porque fica muito na cara do leitor e quebra a imersão de que é um escrito diretamente do escritor para o leitor. A não ser que seja essa a proposta do escritor. É lógico, tudo é livre, isso aqui são sugestões, mas fica esquisito e quebra assim. Às vezes, quando eu leio, quebra um pouco. Existem escritores mestres que conseguem até fazer esse tipo de coisa. mas é depois de muitas experiências, escrever, escrever um milhão de palavras, reescrever e ir trabalhando. O ideal, nesse caso, seria ser mais sutil. Sempre lembrar que nos diálogos, o personagem irá falar aquilo que normalmente falaria dentro da situação. Ele não sabe que tem um leitor lendo e que precisa de informação. Então, frases como como você sabe, eles indicam, normalmente indicam que o que vem a seguir é um despejo de informação. Uma técnica muito comum para lidar com esse tipo de exposição é criar um diálogo entre um expert e alguém que não sabe nada sobre o assunto que o escritor quer passar para o leitor. Então, por exemplo, como é que é essa história de teletransporte? Isso aí seria um aluno que ele foi ter uma aula de teletransporte ou alguém que veio de um outro sistema solar e está chegando, mas o que é isso? de teletransporte. Aí, o expert, por exemplo, falaria, bem, o teletransporte foi inventado em 2120, inicialmente como uma arma contra a invasão de insetos de Vênus, mas agora é usado esporadicamente para resolver problemas de tráfego espacial. Então, agora, estou vendo aqui que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vamos até o final. Espero que vocês continuem aqui. Dá pause, toma um bebe água, volta, continua, porque só para eu terminar esse diálogo aqui e não ficar dividindo o vídeo, o pessoal costuma não gostar muito. Eu já recebi uns comentários e o pessoal, faz o vídeo inteiro e tal, então vamos que vamos. Conflito e tensão são os elementos de um bom diálogo narrativo. Então, o diálogo deve ter tensão e conflito para justificar a sua presença no texto. O Hitchcock, ele tinha uma frase que ele repetia sempre, os melhores diálogos são aqueles que não possuem partes monótonas, ou seja, sem tensão ou conflito sem diálogo. Então, a tensão pode ser modulada, mais forte, mais fraca, o conflito pode surgir, submergir, torcer, virar outra coisa, mas tem que ter as duas coisas, deve ter as duas coisas. Então, vou dar um exemplo aqui da peça Dois Perdidos de Uma Noite Suja do Plínio Marcos, um cara, autor brasileiro, dramaturgo, fez um monte de peças de teado massa, na vara na carne, só a peça doida. E aqui tem um, eu botei até um link, parece que a Universidade de São Paulo disponibilizou a peça dele para vocês lerem. Tem um filme com a Falabella que é sensacional, eu recomendo o pessoal assistir. Então, aí, olha só o tanto de conflito e tensão que tem nessa cena. É o Tonho e o Paco, eles conversando. São dois caras, assim. Onde você roubou? Roubou o quê? O sapato. Não roubei. Não mente. Não sou ladrão. Você não me engana. Eu nunca roubei nada. Pensa que eu sou bobo. Você está enganado comigo. Deixa de onda e dá um serviço. Que serviço? Está se fazendo de otário? Quer saber onde você roubou esses sapatos? O conflito acontece quando cada um dos personagens tem uma motivação diferente no diálogo. Então, o Tonho aqui quer saber o que é, que história é essa do sapato e ele quer saber também por trás do subtexto que tipo de cara que é o Paco, se ele é bandidão ou não. E o Paco, ele está defendendo a dele. Na verdade, ele roubou, mas ele está defendendo a dele. Ele também está com receio de revelar para o Tonhão por alguns motivos. Então, todos os dois têm motivos diferentes. Então, uma técnica é sempre colocar as diferenças de opiniões entre os personagens envolvidos no diálogo. Pode ser grandes ou pequenas, pode ser uma coisa boba, como se comprar caputino ou toddy, por exemplo, mas sempre deve haver conflito. uma técnica que eu li lá num livro de dicas do Sol Stein, que é famosíssimo, é consagrado na literatura de técnicas para escritores, é você botar na cabeça, você vai escrever uma cena e você incorporar cada um dos personagens e cada um dos personagens entra na cena querendo uma coisa totalmente oposta do outro. Ele não sabe o que o outro quer, mas ele quer uma coisa e você que é escritor sabe que o desejo dos dois é completamente oposto. E aí você faz o diálogo e deixa o pau comer. O diálogo deve parecer real sem ser uma transcrição do que é um diálogo realmente. Diálogos narrativos não são os retratos de diálogos na vida real. Se você faz uma experiência, faz uma conversa, grava uma conversa, um podcast, uma coisa assim, que sem editar, sem nada, você vai ver que a nossa fala natural ela é repetitiva, ela é cheia de ar, ela interrompe, ela para, para no meio, volta. E na literatura, o escritor deve sempre criar a ilusão de um diálogo real que lembre o diálogo real, mas como está na narrativa, vai direto ao ponto central do conflito. Ninguém fala como nos livros. Os livros ali é uma fala editada, concentrada, para dar aquela sensação do real, mas ela é mais direcionada para o que está acontecendo na cena. Aqui, mais uma vez, observe como os escritores consagrados lidam com seus diálogos. Veja as diferentes técnicas que eles usam para dar essa sensação de real. Então, leia muito, leia muito, escreva muito, leia muito, escreva muito. Diálogos enxutos. No passado, os leitores tinham mais tolerância para diálogos exagerados, enormes, demorados, inchados. Atualmente, devido à influência da televisão, da mídia da televisão, do cinema, os leitores normalmente esperam diálogos mais enxutos, comprimidos e diretos ao ponto. E eu, como leitor, eu curto diálogo assim, mas pau. Todo personagem deve ter uma razão muito forte para falar dentro de uma narrativa. Se não tiver uma razão muito forte, fica calado ou então você taca no somário narrativo. Não vai ocupando espaço, não. É muito chato quando a gente está lendo. Subtexto nos diálogos. Bem, essa é uma técnica avançada. Nos diálogos, o que não é dito é tão importante quanto o que é dito. Então, o diálogo bem feito possui o conflito principal do diálogo, as emoções, os pensamentos, as motivações reais por trás do conflito principal do diálogo, uma relação com o tema da narrativa. Então, ele possui várias camadas. O exemplo disso é o seguinte, quem não viu, assista, apesar do filme ser um pouco violento, muito violento, mas quem não viu, assista o filme Bastados em Glórios, que é entre um oficial nazista conversando com um fazendeiro e Bastados em Glórios. Então, tem uma cena, a cena inicial é fantástica, tem um oficial nazista que ele entra numa casa de uma fazenda e ele tem uma conversa com um fazendeiro enquanto tem judeus, tem uma família de judeus escondidos no subsolo da casa. Esse diálogo é fantástico, esse diálogo dá um exemplo claro aqui do que eu quero dizer do subtexto. Vai lá, assiste, que você vai ver que trem legal, que trem doido, que foi retrabalhado, retrabalhado até chegar naquele ponto. Nunca sai de primeiras, não. Então, uma técnica para criar diálogos dessa forma é primeiro escrever na primeira versão, você escreve o diálogo reto, põe tudo que você quer dizer, põe na cara, literal, e na reescrita você vai escondendo, usando metáforas, dobrando o diálogo, curvando o diálogo, retirando as referências mais diretas, retirando palavras, comprimindo o diálogo. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, escrever é reescrever, ninguém acerta diálogo de cara. Deve ter uns dons, uns messias divinos com poderes divinos que fazem isso, mas a grande maioria de nós, povos mortais, pelo menos eu, eu tenho que reescrever meus diálogos até eles ficarem show. O lema do Elmore Leonard, que para mim é o guru dos diálogos, um escritor muito bom, tem uma série de televisão Justified que é baseada na obra dele, ele só escreve de bandido e tudo. O lema do Elmore Leonard, que é o mestre dos diálogos, era o seguinte, ele escrevia o diálogo, lia, relia, lia, se estivesse com cara de escrita, ele reescrevia, até parecer que não foi escrito, até parecer que foi tirado da vida real. Então, escreva e reescreva até parecer que não foi, que não é escrita. Esse é o lema do Elmore Leonard para diálogos. Algumas dicas para editar os seus diálogos. Então, seguem agora para a gente terminar aqui. Esse ficou bem longão, mas vamos comigo até o final. Então, algumas dicas para editar os seus diálogos. Então, primeiro, orquestre os seus diálogos. Orquestrar os diálogos é criar personagens que são bem diferentes entre si e para permitir conflitos e tensão. Então, quanto mais diferentes entre si forem os personagens, mais conflitos, mais tensão. Essa é uma dica, essa é uma coisa que eu estou pensando aqui que o Elmore Leonard faz. Os personagens deles são totalmente opostos. Então, quando eles entram em diálogo, é sempre farpa, faísca para todo lado. Isso gera automaticamente diálogos fascinantes quando se joga os personagens uns contra os outros. Retire as palavras em excesso. Então, quanto mais sintético, melhor. Menos é sempre mais em diálogos. Falar muito com poucas palavras, escolhendo a dedo quais são as palavras essenciais e quais você deve deixar ficar no livro. Você não precisa começar o diálogo com a primeira palavra e terminar com a última. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Ah, você viu fulano de tal? Aí ele fala, então tchau, tchau, até mais. Siga o exemplo do mestre Rubem Fonseca, que é do diálogo enxutão. Você conversa o diálogo direto ao ponto e termine antes do final. Isso é uma técnica para focar apenas no que importa na cena. O começo e o final, se for necessário, pode ser sumarizado. Você pode falar assim, e depois dos cumprimentos tradicionais, e aí entra o diálogo. Faça os seus diálogos, inverta os diálogos. Faça os seus diálogos terem, se os diálogos estiverem muito previsíveis, reveja as falas e veja o que você pode fazer para variar as respostas. Veja se você não deixa elas tão óbvias. Existem milhares de maneiras de falar a mesma coisa. Maneiras criativas, usando gestos, figuras de linguagem, ironias. Faça os seus diálogos terem coisas imprevisíveis. Tangentes de conversa que aparentemente não têm relação ao tópico do diálogo, mas que servem para caracterizar personagens. Isso também é uma dica de diálogo mais maduro. Lembrando, seus personagens não são só cabeças que falam. Os personagens se movem. Quando eles estão falando, eles estão se movendo também. Eles pegam um copo, andam para um lado, andam para o outro, seguram no ombro, falam para o outro lado. Lembra disso, para não ficar só blá, 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 aquela coisa para lá e para cá. Principalmente quando é narrativa. Teatro é uma coisa diferente, porque o ator vai estar atuando. Por isso que os diálogos do diálogo são assim. Porque o ator vai estar mexendo, levantando o braço ou não. Mas se você está escrevendo a narrativa, você tem que mostrar isso para o seu leitor. O que está acontecendo? Onde que eles estão? Caiu? Tem fumaça? Não tem? Deu uma pausa? Leia os seus diálogos em voz alta. Isso é uma ótima forma de você editar. Leia em voz alta que você vai ver se está fluindo bem, se está um ritmo bem, se tem repetição, se está passando emoção. Diálogos para momentos de forte emoção. Quando tem algum momento muito emocionante, de forte emoção, de sofrimento, amor e tudo, uma técnica que é usada por roteiristas e escritores é você usar de hesitação. Frases que param, recomeçam. Eu tenho que dizer uma coisa para você. Não, eu tenho que falar. Calma, eu tenho que falar. Isso, você está dando aquela sensação e que a emoção está tão forte que está chegando às palavras. Então, isso é uma boa técnica parar, parar, recomeçar. Quanto mais você escrever diálogos, melhor. Você melhora fazer diálogo ralando, escrevendo diálogo. Mil palavras por dia. O diálogo é ótimo também para você conhecer seus personagens. Criou os personagens, quer saber quem eles são? Crie um diálogo com eles. Faça uma entrevista a eles. Saiba das regras gramaticais para diálogo. O legal de saber as regras gramaticais, um dia eu vou fazer um nitro dica sobre gramática, eu acho importante, eu sou professor e tal, eu acho importante saber, até mesmo para não usar, para quebrar, para distorcer, para você ser livre. A arte é livre, faz o que quiser. Mas é legal saber as regras do diálogo. Travessão, se você for usar ou não for usar, se você vai usar aspas, se você vai colocar o diálogo sem nada, sem nenhum tipo de marcador. Tem escritores que fazem isso de uma maneira muito interessante. Mas eu acho legal saber os padrões que são usados nos diálogos. E, para terminar, estude os diálogos dos autores consagrados, de escritores e autores consagrados. Não só diálogos, tudo. Descrição, exposição, construção de personagem, como é que começa o capítulo, como é que termina. Estude. A gente lê muito, quando você quer escrever, você lê muito justamente também para aprender, ler como escritor, ler e aprender, ver as diferentes formas, um milhão de técnicas e maneiras diferentes que existem para caracterizar, escrever e narrar. E na parte dos diálogos também. Então, assiste filme de televisão, preste atenção, está andando na rua, escuta como é que o povo fala, como é que eles conversam, como é que bandido fala, como é que polícia fala, como é que político fala, como é que uma professora fala, como é que criança fala. Presta atenção, carrega sempre o caderninho, eu tenho sempre o meu caderninho aqui, que eu vou anotando, estou na rua, vi alguma coisa, vi uma frase doida, assisti um filme, eu vou lá, vou escrevendo tudo e tal. E autores nacionais, tem milhões, alguns aqui que me vêm de cabeça, Rubem Fonseca, Plênio Marcos, Nels Rodrigues, Patrícia Mello, feríssima, acabou de ganhar prêmio. Autores estrangeiros, bons de diálogo, Elmo Leonard, Joe Abercrombie, que eu amo, o Kent Tarantino, até o George Martin, que ele é tão fera em diálogo, que seus diálogos viram chavões, o pessoal fala, você não sabe nada, Johnny Snow, a gente vê. Então, estude, vai lá, abre o livro, sublinha o diálogo, vê como é que ele fez, vê que tipo de marcador que ele usou, ou que o tradutor usou. Leia autores brasileiros também, para ver como é que os autores brasileiros trabalham esse lance de diálogo. Então, é isso aí, pessoal. Desculpa aí o Nitro Dicas bem grande, mas é bom que a gente fechou tudo que eu estava querendo passar sobre diálogos. Espero que seja muito útil. Vamos continuar escrevendo, escrever aqui, escrever é doido demais. E aguardo vocês lá no Nitro Blog para a gente conversar, pode mandar mensagem, tudo e tal. E até a próxima. Vamos continuar a escrever. Até mais.